Fala galerinha do Youtube, beleza? Teste Tube Itanara, mais um vídeo no canal galera E galera, deixa muito like nesse vídeo galera, o vídeo que eu fiz ontem de Zandorio foi deixada muita saudade Bateu 18 likes, e galera, hoje eu vou trazer pra vocês os campeões de 2016 e 2019 Galera, não botei tipo, muito, tipo campeonato francês contra a Alemão Eu só botei o campeonato francês de 2017 que me surpreendeu, e um campeonato estadual que eu botei de 2017 que me surpreendeu o campeão gaúcho, beleza? Então vamos pro vídeo, a meta é de 15 likes, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Compartilha pros seus amigos, que o canal tá rumo a 400 de inscritos galera, então vamos pro vídeo Então galerinha, os caras que pediram pra mandar salve é o Heitor Mobley O Kennedy de novo, esses caras que pediram pra mandar salve, então salve Heitor e salve Kennedy Crash e Heitor Mobley, beleza? Então o que você vai querer que eu mande salve de novo, é só comentar aqui galera que eu mando salve, beleza? Então vamos pro vídeo, a Portugal campeão da Eurocopa 2016 Me surpreendeu bastante, porque o Portugal começou a Euro bem mal de 2016 E na final né, o CS7 se machucou, ainda conseguiu ganhar da França com o gol do Hélder Mas Portugal campeão de 2016, a seleção que eu torço É Portugal na V de CS7, Papai Cris cara Papai Cris, o cara é de respeito Mano, o melhor jogador O melhor jogador do mundo, o jogador mais completo O jogador mais topzera 6x7 Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2016 O time do Grêmio, aquela época, me surpreendeu bastante E galera, o Grêmio começou perdendo o primeiro jogo das oitavas de 2016 por 1x0 Daí depois né, perdeu na arena de 1x0, foi perdendo a baixada Ganhou de 1x0, depois nos pênalti, Marcelo Glói brilhou nos pênalti O Grêmio classificou, depois passou por o Palmeiras saindo sufoco Com o gol do Álton, 30 do segundo tempo pra botar a classificação Depois classificou, tranquilo em cima do Cruzeiro E ganhou a final, tranquilo em cima do Atlético Mineiro É Grêmio, time que eu torço Time do coração Fultão também em 2016, eu fiz uma mistura aqui, tá ligado Atlético Nacional da Colômbia É um time daquele time colombiano que quer jogar a final da Sulawesi Que é contra a Chape No fim, aquela tragédia da Chapequense, né Foi um ano terrível em 2016 Atlético Nacional da Colômbia ganhou a América em 2016 Ganhou Libertadores Parabéns ao Atlético Nacional da Colômbia e também A Chapequense me surpreendeu bastante após o título da Sul-Americana Após não poder jogar a final, mas A Atlético Nacional cedeu o título pra Chapequense No campeão brasileiro de 2016 Foi o Palmeiras, né Parabéns Palmeiras pela Copa do Brasil de 2016 Muito parabéns e o Brasil, né Que o Brasil também jogou demais na Olimpíada de 2016 E foi campeão da Olimpíada de 2016 O Reymar até chorou, ficou muito celebrante naquela Olimpíada de 2016 Luan jogou demais, Gabriel Jesus, Gabigol Então parabéns à seleção brasileira E campeão da Champions League Real Madrid de CR7 Ganhou a Champions League de 2016 Com o show do Papai Cris Sabendo que o ano mais bom do CR7 Foi lá de 2016 e 2017 Que ele ganhou a Champions League Ganhou o Campeonato Espanhol Ganhou a Eurocopa Ganhou tudo em 2016 e 2017 E por isso que foi campeão Bola de Ouro O ano de 2017 Novo Hamburgo, galera Campeão gaúcho de 2017 Galera, sempre no gauchão Da Grêmio Internacional Em 2017 Novo Hamburgo surpreendeu Acabou com a melhor campanha Do gauchão de 2017 E me surpreendeu E foi campeão Eliminando o Grêmio na SEMI No Supermíada de Internacional na SEMI Também em 2017 Foi um ano terrível para o Internacional Que não conseguiu ganhar nem o gauchão E foi vice da Série B, cara O que eu acho que eu acho que ia ganhar a Série B Porque é um campeonato fácil Mas enfim, a América é mineiro, né Gosta a Série B, né Também me surpreendeu bastante Foi o América é mineiro Que ganhou a Série B de 2017 Me surpreendeu bastante E tinha um gigante naquela época Que era o Inter, galera Minha cadeira aqui Eu costumo fazer um negócio Que a cadeira eu fico baixando Daí tem que me erguer assim Beleza, tá num tempo normal O time que me surpreendeu bastante Foi o Novo Hamburgo O América é mineiro Vamos lá para 2017 Vasco Que acabou em sétimo lugar do Brasileirão Mano, por que ele botou isso aí? O Vasco acabou em sétimo lugar do Brasileirão Por quê? Porque o time do Vasco estava Estava subindo Mas estava rebaixado Tipo, ele subia para a Série B Para a Série A Mas estava sendo rebaixado Em 2017 Eles ficaram em sétimo lugar Da Brasileirão Foram para a Libertadores Passaram para a Libertadores E depois eles jogaram a Libertadores Só não precisar da fase de grupos Só vai para completar a Bela Tá ligado? Bota Fogo, galera Que chegou às quartas finais Da Libertadores 2017 Que me surpreendeu bastante Barcelona de Guayaquil Que chegou à semifinal Da Libertadores 2017 Que eliminou dois gigantes Que é o Palmeiras Minas noitadas E o Santos nas quartas A verdade, né O Santos ouviu O nome do jogo Barcelona, né E Chegou o jogo, né E no time deles Até que demorar a cair, né Tinha três três cedo No time do Barcelona De Guayaquil, né O Lanús, galera Que me surpreendeu Após ser vice-campeão Da Libertadores 2017 Um time fraco Que eliminou o River Plate E o Grêmio, né, galera O time que mais surpreendeu Em 2017 Com a campanha Incrível de 2017 Passando O Gordar Cruz Botafogo Barcelona de Guayaquil O Lanús Um time muito Corpeiro de 2017 O Cruzeiro Que foi campeão Da Copa do Brasil De 2017 E o Corinthians Que foi campeão Mas em 2017 Que fez uma temporada É muito boa O Atlético Agora Ganei Pulei um Em 2017 Também vou dar parabéns Aqui Deixa eu ver A Alemanha Que após o título Da Cobras Confederações Alemanha Parabéns Alemanha Pelo bom futebol E também vou dar parabéns A Real Madrid Que ganhou A Champions De 2017 Com o futebol Incrível Do Papai Cris Beleza 2017 Aqui Independiente Que jogou A final da Sul-Americana Contra o Flamengo E foi o campeão Então um belo futebol De 2017 Com um grande título Beleza Acho que eu vejo Que eu esqueci Alguma não Vamos para 2018 River Plate Galera Campeão Da Libertad 2018 Que passou Muito 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 Passou Quer dizer Sofrendo contra o Grêmio O Grêmio estava na vaga Na Mel E o Grêmio entregou o jogo O Bresset Tinha que ser o Bresset Para entregar o jogo 2018 Real Madrid Ganhou a Champions League 2018 Real Madrid Ganhou 3 anos Segunda 2016 2017 2018 Com grandes atuações De Cristiano Ronaldo O melhor jogador do mundo Tá ligado A Roma Que me encantou muito Que me fez um grande Surpreendente De 2018 Ah esqueci uma Mônico galera 2017 Chegou Foi campeão Deu campeonato francês O Mônico O Mônico Um time muito fraco Conseguiu o título E chegou o Mônico A semifinal Da Champions League 2017 Que eu falei aqui Roma que chegou A semifinal Da Champions League 2018 Eliminando o Barcelona Num jogo incrível E 2018 Falei Sul-Americana Falei Agora vamos para 2019 Com poucos títulos Liverpool Que foi campeão Da sonhada Champions League De 2019 Aquela temporada Incrível Que venceu Contra o Topper De 2 a 0 E também Parabéns ao Ajax Galera Que foi campeão Holandês E jogou muito bem O fino do fino De 2019 Está jogando muito bem O Ajax O Virginia Está destruindo No Ajax Parabéns também Ao Topper Com o título de Vice-campeão Da Champions League Podia ser até ser campeão Só que o treinador Ratiou Era para botar O Lucas Moura O Lucas Moura salvou O time contra o Ajax E não vai lá Me deixa O Lucas Moura No Banco Beleza E galera Também vocês estão Sabendo que vai estar Acontecendo a Copa América Também Eu quero que vocês Bostem no comentário Quem será campeão Da Copa América Galera Eu estou vencendo Para o Uruguai Ganhar a Copa América E eu acho que Vai dar a final Uruguai e Chile A Copa América E eu acho que o Uruguai É campeão O Uruguai Seu super bem Venceu de 4 a 0 Mas comente aí Quem de vocês Acha que vai ser campeão E vocês comente aí Qual antes Que vocês acham Que vai chegar ao Brasil Na minha opinião O Brasil Acho que vai ser eliminado Na semifinal Galera Não se esqueça De mandar Botar só Salve Salve Que eu respondo Tudo no final Bota salve Que eu comente Beleza É só botar salve Tipo o Kennedy Vai comentar o salve E que eu nunca esqueça De mandar o salve Para vocês Se vocês gostarem Do vídeo Não esqueçam De clicar no gostei Vão bater 15 likes Se inscreve no canal Ative o sininho E também galera O Brasileirão Vai ficar um mês parado Que triste E já está quase Acabando o primeiro turno Vocês falam Comente aí Quem vocês acham Que vai ser campeão brasileiro E também vocês Façam previsões Quem vocês acham Que vai ganhar a Copa do Brasil Galera Então Falou Tchau Tchau Tchau